e aqui nós temos um pé de chaxim morto é assim como as pessoas morrem muitas vezes é nós não sabemos precisa passar por uma autópsia né do qual foi a causa morte e ninguém fica fazendo autópsia de morte de planta mas aqui tem um pé de chaxim que morreu vamos descer aqui o caule dele ó aqui aqui e aqui temos a base dele né é então o que acontece esse pé de chaxim morreu ele é alto tudo mas tá aqui o chaxim é eu aqui eu tenho é milhares de pé de chaxim aqui na nossa fazenda né aqui no nosso viveiro o que acontece nós temos plantado é um sistema agroflorestal centenas de espécies de planta entre elas o chaxim o que nós fazemos o chaxim ele vai tendo várias utilidades serve para nós fixarmos orquídeas bromélias ele vai fazer sombra para para as mudinhas pequenas em vezes nós temos que fazer um galpão para o sombrite nós usamos os pés de chaxim para fazer sombra necessária para as pequenas mudas quando um pé de chaxim morre nós então extraímos o chaxim então nós não fazemos exploração matar pé de chaxim para tirar o chaxim então quando nós temos chaxim para oferecer as pessoas aí é porque o pé morreu então vamos utilizar né o chaxim sem ter um ato predatório né agora para você poder ter algumas placas de chaxim nesse método você tem que ter chaxim e esquecer dele não é como uma coisa que você vai colher vou plantar no começo do ano no final do ano vou colher não ele vai ter que ter outras utilidades enquanto ele tá vivo enquanto ele tá vivo por exemplo eu tenho muitas mudas de chaxim mas muitas mudas é eu mando para reflorestamento para o brasil inteiro porque que eu tenho muitas mudas porque se você tem muitos pé adulto de chaxim os esporos vão caindo das folhas e vão nascendo e vão nascendo aos milhares as dezenas de milhares e aí depois você só vai é preparando essas mudas para poder mandar para frente né então se você querer muda de chaxim expor os que são as sementes e eventualmente placas você nos procure aí pelo whatsapp 13 996 22 07 66 sabendo que aqui é uma produção é respeitando a floresta extraindo somente o que é não vai degradar a floresta ok e aí Obrigado.